Boa noite. Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid deverá iniciar ao mesmo tempo em todas as capitais. E nós iremos iniciar a vacinação simultaneamente nos 26 estados e no Distrito Federal. Não vai começar por um estado, ela começará em todos os estados ao mesmo tempo. Secretária de Saúde do Estado garante estrutura e planejamento para a distribuição das doses. A nossa equipe da Central de Abastecimento possa em um dia organizar e distribuir para as nossas regionais de saúde. E no segundo bloco você vai rever os melhores momentos do vereador Ernesto dos Santos na série O Novo Legislativo. Reclamei demais nos últimos anos, sofri demais com a parte burocrática da prefeitura. Para liberar um alvará de obra é muito demorado, para nós pegar uma licença de obras é bastante difícil. Então eu cansei de reclamar, então por que não nós fazer algo, fazer alguma coisa para que isso mude. A campanha de vacinação contra a Covid deverá começar ao mesmo tempo em todas as capitais, sem privilegiar um ou outro estado. A informação foi divulgada pelo secretário executivo do Ministério da Saúde em coletiva de imprensa. Para a gente poder começar, ela é uma equação com várias variáveis. Então o primeiro aspecto é a aprovação da Anvisa. E nós estamos aguardando ansiosamente a aprovação para uso emergencial e temporário das duas vacinas que foram solicitadas. O Instituto Butantan, a vacina produzida pelo Laboratório Sinovac, e a Fiocruz, a vacina produzida pelo Laboratório AstraZeneca em consórcio com a Universidade de Oxford. São vacinas inicialmente importadas. 6 milhões de doses da Sinovac da China e 2 milhões de doses da AstraZeneca, o Instituto Sirum, lá da Índia. Essa vacina ainda vai vir a ser transportada, está sendo importada. E ambas já foram feitas as solicitações para autorização de uso emergencial. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que é uma diretriz e nós iremos iniciar a vacinação simultaneamente nos 26 estados e no Distrito Federal. Então não vai começar por um estado, ela começará em todos os estados ao mesmo tempo. Isso também dentro de uma gestão tripartite, uma vez que quem efetivamente executa a imunização é o município. As salas de vacinação, com exceção do Distrito Federal, elas pertencem aos municípios e é feita uma distribuição logística para os estados, secretarias estaduais de saúde e destas para as secretarias municipais, das secretarias municipais para os postos de vacinação, até termos a capilaridade nos nossos 38 mil postos de vacinação, nossas salas de vacinação e os nossos 5.570 municípios. Evidentemente, num primeiro momento, não poderemos atingir toda a capilaridade, mas a logística estará acontecendo nos dias consecutivos ao início do transporte. Porque a vacina sai de um centro logístico, seja no Rio de Janeiro, a vacina da Fiocruz, seja de São Paulo, a vacina do Butantan, e ela vai ser deslocada para as secretarias estaduais, desta para os municípios e até chegar nos pontos mais remotos, vai demorar um pouco mais, evidentemente, dependendo do modal, pode ser até o fluvial, de forma que tenhamos a vacina, como ocorre com todas as campanhas de vacinação anuais do nosso Programa Nacional de Imunizações. Ela chega nesses 5.570 municípios. A vacina contra a Covid também chegará nesses 5.570 municípios. Ela vai chegar inicialmente nas capitais e depois irá para os municípios. E a ideia é iniciarmos, em um mesmo momento, a vacinação em todos os estados. E aí vai prosseguir com a logística, conforme for aumentando a oferta de vacinas, conforme a produção, importação, novos contratos, e ela vai chegar a todos os municípios, até que nós tenhamos atendido os públicos, conforme o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, que também é feito em uma gestão tripartite, e formos atendendo a todos os grupos, dentro daqueles prazos que o ministro citou anteriormente, estão no plano, ele é público, até um prazo máximo de 16 meses para encerrarmos toda a população a ser imunizada. O plano vai vir sendo atualizado. Então, à medida que eu venha a conseguir adquirir mais um imunizante, um imunobiológico, evidentemente eu terei que incorporá-lo ao plano. E aí haverá um plano de distribuição que vai ser construído junto com a SVS, junto com o Conas e o Conasemes. E aí essa vacina também será distribuída. Por isso eu falei a importância do Conect-SUS e da carteira de vacinação digital, porque nós temos que evitar, de todas as formas, os laboratórios têm nos alertado, a associação de uma vacina com outra, entre a primeira e a segunda dose. Um ano depois isso não é problema, mas entre a primeira e a segunda dose, é importantíssimo, é imprescindível que o paciente tome a mesma vacina, o cidadão tome a mesma vacina, a primeira e segunda dose. E aí nós teremos o registro do lote, do imunizante, a data que foi tomada a primeira dose, para ele poder tomar a segunda dose na data correta. Há uma variação entre os imunizantes, entre os períodos de primeira e segunda dose. Então todos esses cuidados têm que ser observados durante essa campanha de vacinação. Com base nestas informações, a Secretária de Saúde do Estado também fez o seu pronunciamento. Veja então o que disse Arita Bergman. A expectativa é de que tão logo isso aconteça, e a previsão é que seja lá pelo dia 20 de janeiro, que essa vacina seja distribuída, não sabemos ainda a quantidade exata, mas chegando no estado do Rio Grande do Sul, nós já temos estrutura e planejamento que a nossa equipe da central de abastecimento possa em um dia organizar e distribuir para as nossas regionais de saúde. Nós já tínhamos um estoque de em torno de 4 milhões e 200 mil seringas e adquirimos mais 10 milhões de seringas agulhadas. Essas 10 milhões, a ata de registro de preço está sendo publicada nessa semana e tem uma previsão escalonada de entregas. Imaginamos que até, imaginamos não, é concreto, até o final do mês de janeiro que já tenhamos 3 milhões de seringas entregues no nosso estoque e essa distribuição deverá ser feita de forma integrada com a distribuição das doses de vacinas. Temos também nas nossas coordenadorias regionais de saúde estrutura suficiente de câmaras de conservação para armazenar as doses. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que passamos a entregar nos últimos dias 43 unidades, que popularmente se chama de geladeiras, mas não é geladeira doméstica, que são essas unidades para poder colocar as vacinas nas nossas coordenadorias regionais de saúde. Além disso, dependendo da vacina, nós contamos também com o apoio das universidades. Se o Ministério da Saúde repassar a vacina da Pfizer, por exemplo, nós temos várias universidades que nos ofereceram ultras, freezers, para também poder fazer o devido acondicionamento para preservar a qualidade da vacina. Então, também nós temos caminhões, adquirimos mais um veículo que tem previsão de chegada em fevereiro, que é um transporte refrigerado, para poder fazer a entrega. E, além disso, contamos com o apoio de empresas privadas, que estamos detalhando conforme a quantidade, o que será necessário. E autorizamos ainda a locação, se for necessário. Mas também tem uma outra possibilidade, dos municípios, os mais próximos, poderem vir buscar a vacina. Assim como as nossas coordenadorias também poderão vir no nível central, no SEAD, buscar as vacinas para agilidade. No Jornal da Câmara de amanhã, você vai conhecer os detalhes do Plano Municipal de Vacinação e também como a rede está estruturada em nossa cidade. Agora nós vamos para o intervalo e, no próximo bloco, vamos acompanhar os melhores momentos do vereador Ernesto dos Santos, na série O Novo Legislativo. A pandemia do novo coronavírus é o assunto do momento. Diariamente, nos encontramos em meio a um bombardeio de informações e opiniões. É natural que você se sinta angustiado. Por isso, limite o tempo que você e sua família passam lendo ou assistindo notícias. Lembre-se de praticar atividades que são boas para o corpo e a mente, como fazer pequenas pausas durante o trabalho, se exercitar, escutar música, manter uma alimentação saudável. Evite o consumo de tabaco, álcool ou outras drogas. Isso pode comprometer seu bem-estar mental e físico. Proteja-se e apoie os demais. Mantenha contato com seus familiares, seus vizinhos ou quem mais precisar de assistência em sua comunidade. Uma comunidade unida cria laços solidários para enfrentar a COVID-19. Apresentamos o CAL, o novo sistema 100% digital do Ministério do Meio Ambiente para áreas verdes urbanas. Com o aplicativo, os cidadãos passam a contar com mais informações para aproveitar esses espaços. Além disso, o usuário pode encontrar a ficha completa de qualquer área verde urbana do Brasil e ainda pode deixar sua avaliação do espaço e gerar alertas para melhorias e soluções de problemas. Os municípios, por sua vez, ganham uma nova ferramenta para gestão, criação e recuperação dos espaços verdes. Ao cadastrar as áreas, o gestor municipal terá acesso a todas essas informações em tempo real e poderá tomar decisões mais rápidas e efetivas, contribuindo para levar mais qualidade de vida e bem-estar para os brasileiros. Governo Federal. Pátria amada Brasil. O Jornal da Câmara está de volta para apresentar os melhores momentos de Ernesto dos Santos na série O Novo Legislativo. O parlamentar está em seu primeiro mandato e contou por que se candidatou à vaga e ainda as principais propostas que serão debatidas. Eu vim muito jovem para Passo Fundo, vim apenas com 16 anos, então já faz 42 anos que eu moro em Passo Fundo e Passo Fundo foi o que me deu todas as condições, as oportunidades para mim trabalhar, para mim crescer na vida. Então, quando eu cheguei em Passo Fundo, comecei a trabalhar de servente de pedreiros e ali fui seguindo nesse ramo, fui pedreiro, fui mestre de obras, hoje nós temos a nossa empresa, já está há 29 anos no mercado, então seguimos nesse ramo da construção civil. Quando eu assumi a presidência de bairro lá, que eu fui líder comunitário do bairro Palautinas, então nós recebemos uma bomba nas nossas mãos, porque a nossa sede comunitária estava indo a leilão, ela pertencia para um órgão, era o BNH, que é tipo a Coab, e daí estavam resgatando aquele imóvel de volta porque eles tinham um documento, era deles, e deram 30 dias para nós assinar para ir a leilão ou então assinar assumindo a dívida e pagar. E daí eu digo, não, não vou deixar ir a leilão, no meu mandato não. Daí garrei e assumi a dívida, tinha que dar um valor de entrada lá, né, pagar 10% no ato e o restante podia parcelar, e daí foi o que eu juntei a minha comunidade, o nosso pessoal do nosso bairro lá e começamos a trabalhar muito para nós pagar essa dívida, e daí eu não quis entregar mais enquanto não pagava a última prestação. E foi o que aconteceu de ficar três mandatos como líder comunitário, porque é um compromisso que eu assumi de pagar aquela dívida e só entreguei, depois de tudo, pago escrituradinho em nome da Associação de Moradores do Bairro Prolautina. Hoje nós temos documento, hoje é nossa aquela sede, porque senão já tinha ido a leilão, já não era mais da comunidade. Então foi isso um dos belos trabalhos que a gente fez no meio de tantos outros. Eu mesmo estava insatisfeito com as coisas que aconteciam, né. Então eu reclamei demais nos últimos anos, sofri demais com a parte burocrática da prefeitura, para liberar um alvará de obra é muito demorado, para nós pegar uma licença de obras é bastante difícil, e então eu cansei de reclamar, então por que não nós fazer algo, fazer alguma coisa para que isso mude. Daí eu acabei aceitando esse convite, não fui eu que pedi para ser candidato, mas sim a minha comunidade, o próprio partido me convidou várias vezes, e eu acabei aceitando esse convite para mim ajudar, ver o que nós podemos fazer para nós melhorar essa parte. Do esporte, artística, da cultura, então isso aí realmente está bastante esquecido. E aí a gente acha falta, nós tínhamos nosso futebol de areia na gare, juntava mil pessoas assistindo, participando e tal, e isso aí não tem mais. Então toda essa parte cultural que deixou de existir em Passo Fundo, isso aí é triste para nós que moramos na cidade, que queremos esses benefícios para a nossa cidade, então está muito esquecida essa parte aí, os teatros também, os teatros municipais, nas escolas, aqueles campeonatos que existiam dos alunos, municipal até estadual, que isso nós não temos mais. Então isso me deixa triste e eu vou lutar, vou trabalhar muito para que volte a acontecer isso novamente. A área da saúde é uma área que precisamos melhorar muito, principalmente nos bairros mais carentes. Eu andei muito na cidade durante a campanha e a gente viu a dificuldade, como está esquecida a parte pobre nas nossas vilas, nos nossos bairros. E eu como me criei em vila, eu me criei ali na Bom Jesus, depois mais tarde fui para a Plana Altina, onde eu resido até hoje, então eu sei o que é e eu sei o sofrimento e a dificuldade que esse pessoal, esses moradores que moram nesse local, sofrem com isso. Então não adianta nós ter um posto de saúde muito bonitinho, bem construído, mas não ter profissionais lá dentro. Então nós precisamos melhorar muito essa parte, botar profissionais, botar os médicos, botar os profissionais dentro dessa... Não adianta só o prédio, nós temos que ter pessoas lá dentro atendendo. Nós temos boa expectativa de fazer um bom trabalho, de conseguir, como eu sou novo na política, então vou aprender daqui para frente ainda, mas eu como sempre gostei muito de trabalhar para a comunidade, para os bairros, principalmente no bairro onde eu moro, então acredito que não vai ser muito difícil de fazer algo bom aqui como vereador. Eu vou ter um pouco mais de força do que como líder comunitário. Então eu vou aprender muitas coisas, com certeza, porque eu sou novo na política, é a primeira vez que estou indo, nunca participei politicamente, não tenho um histórico político, mas eu tenho um histórico de trabalhos na comunidade. Sempre fui envolvido com diretoria de igreja, com times de futebol, com associação de moradores, então eu sempre estive muito envolvido com essas coisas e acredito que quem ir na Câmara eu vou conseguir também fazer um bom trabalho. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã! Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã!